Falando um pouco aqui do módulo de pianos, você aciona aqui o módulo de piano, aciona aqui em cima, já abre o módulo de pianos. Aqui é o botão, que nobre de baixo aqui, você pode estar passando os pianos, vai mudando, grande lady, white grande, aqui eu vou mexendo e vai mudando os pianos ali, tem que até chegar nos pianos elétricos, urli, então é bem prático, você muda os pianos aqui. Aqui é onde você aumenta mais a sensibilidade, se quiser deixar mais pesada as teclas, deixa desacionado, já fica com um peso bacana para quem quer tocar com piano. E se quiser deixar mais leve, um é mais leve, o dois, o três, super leve, ele fica mais leve. Então aqui tem essa função bacana, de regular um pouco a sensibilidade das teclas. Aqui é o botão de oitava, para cima ser oitava uma, para baixo oitava outra. Aqui é o pedal de Sustai, para acionar ele segura Shift e aperta lá uma vez. Ele já aciona o pedal de Sustai e se você quiser acionar o pedal de expressão também, você ativa, aperta no Shift e mais uma vez aqui ele vai ativar o pedal de expressão aqui, entendeu? Sempre usando o Shift. O Shift vai fazer parte de muitas funções aqui. Aqui é tipo um mini equalizador para o piano, né? Às vezes a gente quer usar o equalizador aqui de efeito, igual aqui, eu estou usando só para o sampler, né? Então eu tenho essa opção aqui de equalizador no piano. Aqui, ó, é mais abafado, médio, mais aberto, entendeu? Ele tem essa possibilidade aqui de estar equalizando, né? Aqui é o release e a ressonância, né? Se quiser deixar um software release, Shift, segura uma vez, entendeu? E para selecionar o de baixo, mesmo jeito, Shift, mais outra vez, ó. Só que detalhe, isso vai funcionar o String Ressonância se tiver no piano, né? Esqueci desse detalhe, né? Vamos aqui para o piano. Colocar no piano aqui, né? Segura o Shift. Isso, aí ele já aciona os dois módulos, né? Aqui de Soft Release e String Ressonância. Se eu quiser só o de baixo, entendeu? Ele fica, tá vendo? Sempre usando o Shift e esse botão aqui. Aqui passa os sons, igual eu já falei. A sensibilidade, né? No equalizador. E aqui também você pode, na hora de fazer um split, você segura Shift e dá um toque aqui. Ele vai ficar só a metade das teclas graves, né? Se quiser ficar, botar o split para ficar também nas agudas, dá um toque no Shift. E aqui também, ele vai ficar só as agudas acionadas. É, isso aqui é um pouco do módulo de piano, né? Muito bacana. Junto com esse módulo de piano, ele tem um módulo de efeitos, né? E aqui você pode estar selecionando o detalhe. No meio é piano, né? O de cá é órgão, piano e sampler. Digamos, eu estou usando aqui o compressor para o piano, entendeu? Então, para mim, acionar o compressor para o piano, Shift e segura aqui, ó. Então, eu, ó, Shift, aqui é sampler, órgão e piano. Tá, piano. Então, aqui o compressor vai atuar só no piano. A mesma coisa para o equalizador. Shift e seleciono lá o módulo que eu quero. Aqui está para sampler, né? Aí ele vai atuar nesse módulo que eu ativei aqui. Aqui é equalizador. Aqui são os módulos, né? Aqui é mais de efeitos aqui embaixo. Esse aqui é os trêmulos, né? Aqui o efeito de chorus. Aqui compressor, entendeu? Delay e reverb. O reverb vai servir para todos os módulos. Já os outros efeitos não. Eu preciso selecionar qual módulo que eu quero estar selecionando, beleza?